Essa Matilemos nunca me dublou, mas assim mesmo eu gosto dela. Me dubla, hein, Matilemos. Se liga, hein? Olha, a Regina Rouca, maravilhosa. Levou uma bronca dela, hein? Levei uma bronca de Woody Allen. Mas tem que dublar uma... Botei de dublar. Falando em Regina Rouca, que está estouradíssima, vamos pegar um gancho para os famosos também. Quem foram os famosos que te postaram logo de cara, pra você dar um salto? Você lembra de algum? Foi você! Foi você, sim! Você foi o primeiro a te postar? Foi o primeiro. Eu dublei aquele da Roxane. Roxane com um X, maravilhosa. E aí, acho que você viu no TikTok e postou no Instagram. Eu postei, eu lembro. Me deu 30 mil seguidores, sim, gente. Me deu 30 mil seguidores. Cadê meu pagamento? Cadê meu pagamento? Eu paguei no humor, gente. Roxane, é isso? Roxane com um X. Opa, Roxane com um X. Eu tenho muita Roxane que é com SH. Esses dois Ns é numerologia que você tem? Não, é do meu nome mesmo. É, pode dar só uma viradinha pra gente ver. Eu sou nervosa. É, o perfil, o perfil. Fica de perfil pra gente entender. Isso, isso. É, no caso, o perfil. Eu procuro homens maduros. A Nath, ela não faz só dublagem. Ela tem um trabalho de dublagem e atriz mesmo. É isso. Porque ela não tem só o lip sync. Ela faz toda uma encenação pra aquilo ali que às vezes nem é igual à do original. Às vezes você ressignifica aquilo. Ressignificou. Olha só. Gente, que união é essa? Eu tô passada nessa unha. Conexão mesmo do neurônio, gente, de vocês? Pelo amor de Deus. Mas eu amo muito dublagem. Mas você faz muito bem, sabia? Muito bem. Uma ótima atriz, de verdade. Eu gosto de botar... É bom quando o artista coloca a sua identidade. É isso. Eu percebo isso nos seus vídeos. É, isso é legal. Isso é bacana. Aliás, eu quero já fazer alguma coisa com você, tá? Ih, vamos fazer... Já quero trabalhar junto com um filme. Vamos fazer alguma coisa? Você como atriz também. Você como atriz. Vamos, gente. Tô te fazendo um convite aqui ao vivo. Gente... Vai, vem aí, gente. Vem aí. Liga pra minha mãe. Não, não. Alô Multishow. Vai que tola. Vamos contratar a Mate. Ei, gente, ei, ei. Cadê o meu trato dela aqui, ó? Na mão. Ei. É isso aí, galera. Pouca gente sabe. Tem uma história muito curiosa com linguiça. Fiquei sabendo. Falaram aqui no meu ponto também. Gente, mas eu gosto de linguiça. Vocês acreditam que eu for num restaurante igual a alguma coisa? Tem linguiça, moço? Linguiça milanesa, linguiça grita, linguiça cozinha. Eu gosto bastante. Eu prefiro mais do que carne. E aí, eu já participei de um programa no YouTube há uns oito, nove anos atrás. E aí, a gente tava num aniversário, né? Fazendo lá... Oi, gente, tudo bem? Aquela coisa toda. Ninguém comeu. Gravando com todo mundo. Aquela coisa de ninguém comeu. E aí, eu vi a mulher guardando um monte de saco de linguiça. E eu falei assim, gente, eu não vou sair daqui com fome, não. Não me deram nada, não me pagaram cachê nem nada. Não, vamos lá. E aí, eu falei assim, ei, garoto, vamos ali comigo, abre essa bolsa. Ele abriu a bolsa, eu vim conversando. Eu falei, então, mano, é aquela coisa toda. Gente, eu abri tão rápido esse frizz, assim, ó... Você tá brincando. Toquei esse saco de linguiça e a gente foi pra casa felizinha. Chegou lá, a gente fez um... A gente despediu. É maravilhoso. E aí, todo mundo, nossa, mas a gente pegou um saco de linguiça. E aí, a gente assou aquele tanto de linguiça e eu fiquei azul de comer linguiça. Que isso, bro? Vamos procurar uma coisa pra comer. Vamos procurar dentro. Tem açaí aqui, mate! Não, linguiça! Vamos procurar linguiça, vamos procurar linguiça. Vira aqui, vai aqui. Onde que tem linguiça? Abra aqui, ó. Mate! Linguiça! Pega, pega o saco, pega o saquinho. Você sente que é uma ron, linguiça, né? Aí, rasga o saco, rasga o saco. Mas a gente vai levar isso pra casa, bro? A gente leva de qualquer jeito mesmo. Que isso, mas todo mundo vai perceber, bro? Não percebe não, vai pegando aí. Peraí, dá licença. Não percebe. Que isso, bro? Ai, eu tô parindo aqui! Eu tô parindo aqui! Tá nascendo bebê, bro! Tá nascendo aqui! Tá nascendo aqui! Tá nascendo bebê! Leva, leva, leva! Vai me chutar daqui aí! Alô, leva! Tá doendo muito!